Aula de aula vazia, mais professores presentes, digamos, com um novo aluno multiplicador. A lousa digital, jeito novo de trabalhar a educação durante a pandemia. Depois do susto inicial, hoje a gente consegue interagir com o aluno, mesmo a distância, ele em casa, ele participa normalmente com a gente nas aulas. Agora, as tradicionais carteiras, por enquanto, estão servindo para formar essa torre improvisada, suporte para o projetor, que está ligado ao notebook. Aqui todas as lições estão preparadas e a imagem é espelhada na lousa digital. Aqui o professor comanda as aulas ao vivo, em tempo real, com todo o aparato tecnológico para detalhar melhor as explicações, propor exercícios, conteúdos teóricos e tudo com interatividade. Escolhe a cor, escreve com o toque dos dedos, desenha, dá vida às figuras. Os alunos podem tirar dúvidas na hora. Sinalzinho aqui, ok, legal? Aí, muito bom, muito bom. A inovação está sendo aplicada a 750 alunos do Colégio Estadual Dom Fernando I, na periferia de Goiânia. Começou agora, no segundo semestre, com um diferencial no aprendizado durante o regime de aulas não presenciais. A diretora da unidade, que tem do nono ano ao ensino médio, disse que um ajudou o outro para se adaptar ao novo. Adquirimos a lousa digital e nós mesmos, os professores entre si, a gente se ajuda, um ensina aquilo que domina mais e todos passarão por um momento de aprender a usar a lousa. De forma lúdica, a lousa permite resolver a questão junto com o aluno. O Charles usa régua digital, desenha o ângulo. A Viviane complementa. Os dois professores de matemática interagem numa batalha digital de exercícios. Isso é uma forma de interação, né, de um determinado aluno competir com o outro, buscar, resolver e um junto, próximo ao outro, mesmo à distância, né, por meio da tecnologia, trazer os exercícios, trazer aquela dinâmica que seria uma sala de aula no ambiente familiar, em casa. Não é só entender de números, mas de tecnologia. E o Charles foi além. Fez caricaturas de cada colega da equipe pedagógica. Desenhou em um programa de computação gráfica para ajudar na dinâmica das aulas remotas. A aula de física está com efeito, movimento. Então tá aí, a gente já havia trabalhado nisso, essa demonstração. O professor Gustavo explica em áudio e na lousa faz melhor do que seria com giz ou pilô no quadro. Fora que a gente ganha tempo, né, porque a gente chega, escreve texto aqui não, aqui a gente pode trazer aula pronta, projetar e resolver. Do outro lado da telinha, o Davi entende melhor. Gosto de prestar atenção na hora, que aí eu já acompanho com o professor, tiro as dúvidas. As aulas ficam gravadas, ninguém perde o conteúdo. Eles podem até sentir saudade do bom e velho hábito de ir à escola. Mas o novo também despertou para um novo olhar. Novas rotinas. A gente tá com muita saudade, até mesmo porque levantar e vir pra escola, fazer parte da rotina, a gente já tava adaptado. Muita coisa mudou. Embora na aula virtual é bem bastante prática, sim, mas o presencial é melhor, mais fácil de entender, o professor explica melhor. A sala de aula, por muitos anos, ela ficou do mesmo jeito. Agora nós temos certeza que, após esse processo da pandemia, a escola, a sala, principalmente o ambiente escolar, será completamente diferente. Obrigado.